Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba. Espero que todos estejam bens. Não sei se vocês notaram, estou me dedicando mais ao canal aí, estou tentando pelo menos postar um vídeo por dia. Então, seguindo a temática aí, falando sobre Uber, falando sobre o dia a dia, vamos falar sobre corridas. Qual corrida é melhor? Corrida curta, corrida média ou corrida longa? Então, vamos pela ordem para começar tudo. Corridas curtas, eu particularmente odeio. O que é corrida curta? Para mim, corrida curta é aquela corrida que dá o valor mínimo, que é de 5 pila, a gente vai receber 3 e pouco, 4 reais, aquelas corridinhas que você anda 1 km ou 2. Por que que eu não gosto? Você vai estar 1 km ou 2 do passageiro. Aí você pegou, aceitou a corrida. Você se deslocou até lá, levou 5 minutos. O cara entra, você inicia a corrida, vê que é para 1 km ou 2. O mesmo tempo que você perdeu para se deslocar até o passageiro, vai ser o tempo que ele ficou dentro do teu carro. Então, praticamente você não ganhou nada. Você ganhou muito pouco, você perdeu ali 10, 15 minutos entre ele, até você aceitar a corrida, embarcar o passageiro, você se deslocar, ele desembarcar. Cara, você fica fazendo isso aí 1 hora ou 2. É o inferno, você fica recebendo 3, 4 reais aí por corrida. Daí você vai ver em 2 horas ali, você fez 10 corridas, 8 corridas, 10 corridas e está com 25, 30 pila. Tipo, chega até a dar uma desanimada no cara. Já perdeu o dia quase. Beleza? Corrida curta. Geralmente no centro é assim, na região mais central. Mas acontece nos bairros também, você fica pegando... Os caras chamam de canivete aqui. Deve ter alguma gíria local aí que o povo usa. Mas você fica pegando canivetinho aí, 1 km, 2 km, 1 km, 2 km, para, recebe, dá lá, 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 lá. Ah, mais 1 minuto, 2, entre uma corrida ou outra. E você fica nessa aí, não ganha nada e fica se deslocando. Corrida curta. Não é legal, não compensa, não é rentável. Corridas que, para mim, são as minhas preferidas, são as corridas médias. O que é uma corrida média para mim? É uma corrida que vai dar entre 8 e 10 km. Beleza? Você vai levar aí 15 minutos, 20 minutos para fazer a corrida. E no final vai te dar 12 pila, 15 pila, 10 e pouco. Vai dar entre 10 e 15 uma corrida desse aí, talvez. Dependendo da região que você iniciar a corrida aí, o tempo que você levar. Beleza? É uma corrida legal, você já ganhou 10 pilas. Você faz 2, 3 dessa por hora, já dá 20, 30 pilas. Já é legal, você mantém a tua média de ganhos, é bem legal. Então, corridas médias, para mim, são as melhores corridas. Você sempre vai estar ali em um bairro legal, você não vai estar muito distante. Então, para mim, vale a pena. Eu acho que são as melhores corridas. As corridas longas. O que é corrida longa para mim? Quem já trabalha com Uber sabe. Quando apita ali para a gente, toca e aparece. Corrida longa, mais de 30 minutos. O aplicativo diz que é corrida longa. Para mim, é corrida longa também. Então, são as corridas que você aceita. Provavelmente, você vai para o aeroporto ou você vai para alguma cidade da região metropolitana. É claro que já aconteceu de eu estar aqui no SIC, né? E tocar corrida longa e ser para o centro, para o Bacacheri, que é meio que do lado oposto, mas tem que cruzar o centro. Leva um tempinho. Você ainda está em um bairro legal e aceitou. Eu gosto. Cara, 80% a 90% das vezes vão ser corridas boas, vão ser corridas rentáveis. Mas, às vezes, você vai para um lugar muito, muito distante. Que você não vai conseguir corrida de volta. Você vai ter que direcionar teu aplicativo, voltar um pouco vazio. Mas, no geral, são boas também. Então, corridas médias. Corridas curtas são ruins. Corridas médias são boas. Corridas longas também são boas. Mas, de vez em quando, vai ter um porém ali que você vai para um lugar muito distante. Às vezes, você vai levar o cara numa chácara, numa região meio rural ali. Às vezes, não vai ter um sinal de celular. Não vai ser legal. Mas, no geral, são corridas boas. Beleza? Essa é a minha opinião. Isso é o que eu acho. Beleza? Pesada. Não sou o dono da verdade, mas estou passando meu relato aqui para vocês. Se quiser ser motorista Uber, motorista pop, primeiro link. Quer falar comigo? Tem meu WhatsApp aí. Quer contratar seguro? Tem o WhatsApp do corretor de seguros aí. Se quiser o SOS Track lá, o botão do pânico, tem um contato aí também. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. O que vocês acham que é bom, que é ruim, o que funciona para vocês, o que não funciona. Tá bom? Valeu. Tudo de bom para vocês.